A pequena Sofia tem dois dias de vida e já vai deixar a maternidade com a triagem neonatal em dia. Ela fez os exames do oelhinho e da orelhinha e a menina passou por todos os itens avaliados. E o pai Tablo vai para casa tranquilo. A gente fica sabendo que está bem, de saúde, né? Porque é muito importante que a criança esteja bem. É bom para o futuro, né? Que a criança não tenha algum problema mais, né? Eu acho que isso é muito importante. Para um diagnóstico precoce, os testes de visão e da audição devem ser feitos até 48 horas após o nascimento do bebê, antes mesmo da alta hospitalar. Em caso de nascimentos fora da maternidade, em casa, por exemplo, os exames devem ser realizados até o primeiro mês de vida da criança. E a recomendação é que todos os recém-nascidos passem por essas avaliações, estando ou não no grupo de risco. As crianças que são saudáveis, a gente pede para fazer o acompanhamento com o pediatra, né? Agora, existem alguns casos que são crianças prematuras, tiveram alguma doença infectocontagiosa. Aí a gente já faz um outro exame mais específico e faz um monitoramento da audição dessa criança. O teste para avaliar a audição da criança é feito por um fonaudiólogo, enquanto que o do olhinho pode ser feito pelo pediatra. Caso os exames apresentem alguma alteração, a criança é submetida a uma nova avaliação para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. É importante, né? Na verdade, todo mundo ter ciência que existem esses testes, a importância de se fazer, porque é melhor prevenir do que remediar, né?